Zão rapaziada, mais um vídeo de likezão, já deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha com inscrição e comenta o que vocês acharam do vídeo aí mano É, passando no começo do vídeo aqui rapidinho, como de costume mano, pra divulgar meu canal de live aí, tá ligado? Que eu faço live vídeo de segunda a sexta, às 2 horas da tarde mano, jogando treino, camp e 4x4 com vocês aí também da live, tá ligado? A gente cria mais salinha pra interagir e jogar com vocês e eu adiciono vocês também mano, então já brota aí que tá passando na tela aí já um tempinho E é isso mano, já me segue no insta aí que a gente tá quase pegando 4k e 200 mano, já fortalece aí E é nóis mano, vocês são muito bravos, meta de 2k nesse vídeo aí mano, já fortalece aí na meta E fulada aí mano, nos comentários, hashtag gol 20k, pra gente pegar uma força aí mano, pra gente pegar 20k aí Que tá pertinho, falta, acho que menos de 2k né, se eu não me engano, a gente pegou 18 agora Então já fortalece aí mano, tamo juntão, espero que vocês curtam o vídeo aí que tá muito bravo E é nóis, tamo junto rapaziada, fefe Seu TR veio, não é o GB Quê? Seu TR veio Veio Tomei a TV, tomei tirou a TV, feio O cara na casa de madeira, 15 com 30, passando pra garagem, pra direita Dois, três e três V4, 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 V9, V4, 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 V5, V4, 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 V4 Fiz quatro piranada aqui. Fica o deita a direita, não na esquerda. Eu beijo da direita, eu beijo da direita. Boa aqui comigo, vem. Tá, entrei na casa, tem dentro da casa aqui. Deita aqui, DT1, DT1, DT1. Volta aqui. Na direita, na direita no jogo. Vamo botar na cara dele. DT1, 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 DT1. Não sei onde tá, tá aí. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Marcado, marcado, vem, vem, vem. Não sei, não veio. Isso é maluquinho, né? Claro, não liga pra nada. Ó, o gelo recorde aqui, vem. Acho que esse cara tava dando tiro dentro de Ford. Dentro de Sky, dentro de Sky, dentro de Sky. Ele tá abrindo, ó. Deitei também? Que isso? Vou subir, vou subir. Mas não, rapaziada, passando aqui rapidinho. Só pra impedir pra vocês deixar o like, tá ligado? Pra gente esperar pra vocês. pegar 2k de like nesse vídeo. E comentar Hashtag Go20k aí embaixo, mano. Então, é isso. Já pode soltar aí, DJ. Solta, solta. Bora, fi. Solta o vídeo aí. Tô subindo aqui. Não, tá safe, não, tá safe. É, aqui tá safe. No caso, tô tocando muito aqui. Na ponta, eu tô safe. 46, 49, vou marcar. Eu vou subir esquerda, velho. Eu vou subir esquerda aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Vem, viele caos, vcd, viém. Põe lá ó, aqui, sabe porquê? Vc liberou. Fc esquerda não tá não, o hitgar. Vc fé, cu Vine. Tá, tu tá coitado. Ai, as, atstas furto no bucho. Que bom. Vc covid, la que é. Positiva aqui, Dude. Subida. Prefícara querido. En Diese Kate được. O outro, salva aqui. 3 ai Lucas, ele está certo. 1 tiro 1, 1 tiro 1. Jogar esse aqui. 1 tiro 1, 10 1. 2 2. Vou jogar, vou pro lado. Tem 2 ai, você sabe né? Jogou um. Deu uma maluta, eu vou botar um tiro. Tem AWP lá embaixo. Sai, sai, sai. Tá na aba, na aba. Fui, matei, matei. Vai. Camara que eu morreu. Lá, 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 lá. Adieta não, porque agora eu tenho que ir. Tem lá o do outro lado. Cala a gente tem que jogar, vai gente. Fala. 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 Bati de frente com a barricada bicho. Tô nervoso demais bicho. Tinha cara em cima? Tinha, não tinha? Tinha, não tinha? Tinha, tinha. É boiá aí velho. É boiá ruim. Tô sem já. É boiá. Gostou de lá pampas ele também. Quase. Calma. Meu Deus, eu vou quitar. Cara chato bicho. Cala a boca bicho. Tô. Meu pau tá quebrando aqui. Aí, ó. Ó a menu do outro. Cê tá vendo? Não. Direito, direito. Meu Deus, cara carente. Ih, finalizou. Ah. Isso que? Já tá reclamando bicho. O cara já tava reclamando bicho. Adianta ajuda neles. Vai, vai, vai. Que eu vou... Lançar neles. Ai. Eu quero morrer não. Vou dar. Vou dar. Ah, não tô parque. Não tem ruim, mano. Cére sete. Debrei Cére sete. E tem um. Deixa eu chegar lá. Cadê o meu? Tá só luco. Tá só luco. Mais um comigo aqui. Mais um comigo aqui. Detei, detei. Ravik que tá contigo, eu acho. Ravik aqui. Ravik aqui. Ô tô, ô tô aqui comigo. Tô aqui comigo. Tá bom. Tô morto. Tô morto também. Tô morto também. Tô morto também. Tô morto também. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Fiz mais flash aí com vocês, mano. Cheguei alguns. Cheguei alguns. Deteto. 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 Não. Eu joguei no meião ali. Do bagulho. Eu joguei no meio de uma plataforma. Tem cara aí. Tu e ele. Tô coladinho. Filho da... Eu gosto da tua reação, Ravik. Papai. Que isso. Vem também. Vem. Os caras tão... Tô com o... Onde de que... Com o... Onde de gelo. Onde de gelo. Ah, onde de gelo. Vai deitar ele. Detet. 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 DT um. Detet um em cima da casa. Vem. Vai ter como correr não, velho. Altante na tet. Vem, vem. Já sobe. Vou vir dar para ele cima. Acho que não tem ninguém aqui não. Tem sim. Vai continuar. Tão meio na cara os carapim, velho. Granada deles. um tiro que avançou o tiro que avançou no gelo quebrou o colete dele tá um tiro no gelo para o pai ir lá tem um gelo aqui na direita a opa tá na esquerda aqui me puxaram deu bem aqui na direita a lança 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 eu tenho lança dois nas costas e é muito melhor que tudo aqui para baixo e negativo Que que vem o drone? Que que vem o drone? Fala rápido. Ele vai vim até a 3. 3 sim não, ele ta suave. 0 drone, 0 de turma. Passa pelo trilha dele. Não. Só dá uma peça do d'água ali. Partidinha completa. Ai. Tu cus saiu todo estranho velho. Ai cara, ganha de Brasília. Vai pegar o drop lá, vai pegar o drop. Deitei, deitei Brasília. Pote, 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 pote. Pote, 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 pote… N� lembra pelá. Nin sources deisiert e r variados. Feito secos de 你的夢, eu vou Bh qualities.